Olá, hoje nós vamos entrevistar Júlio Wong, quadriista e cineasta especialista em curtas de terror. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber avisos de todos os vídeos que nós vamos postar aqui. Tá certo? Agora vamos à entrevista. E hoje nós vamos falar sobre cinema e quadrinhos de horror. Música? Boa! Grande Gabriel Pazotto. Palmas para o Gabriel aqui, porque o Gabriel é um ótimo sonoplasta. É isso aí. Porra, ninguém gosta dele assim, caramba. Então, agora os nossos convidados, eu quero muitas palmas porque eles estão fazendo algo muito legal no Brasil, que é muito difícil, que são filmes de horror. Então vamos lá, muitas palmas para Júlio Wong, quadrista e cineasta, e Alexandre Lowe, que é diretor de cinema e também diretor de fotografia e mais algumas coisinhas também. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo ótimo. Tudo ótimo. Então vamos lá, vamos rapidinho que tem muita coisa para falar aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Você tem uma predileção por histórias de horror... Alô? Alô? Ah, estou ouvindo, estou ouvindo, desculpa. Estava muito baixinha a música. Você tem uma predileção por histórias de horror, tanto no cinema, né? Quanto nos quadrinhos, ô Júlio. Exatamente. Você já escreveu roteiros de curtas de horror como Snuff Sade, Morte em Vídeo, Mal Passado, Extra Blood, inclusive conta com a participação do José Moelgica Marins, que é o Zé do Cachão. Zé do Cachão, sim. Caramba, você conseguiu um medalhão, né? Foi, foi. Caraca. O Zé do Cachão e uma porção de gente também da Boca do Lixo, né? Sim, sim. Inclusive a filha dele também, a Liz Marins. A Liz Marins. Beijo, Liz. Contos da Morte, Cinco Cálices, Três Histórias Estranhas, dois, né? Volume dois. E dirigiu muitos deles também, né? Quando começou o seu interesse por cinema e principalmente pelo cinema de horror? Cara, é uma história muito estranha, assim, porque eu fui uma daquelas crianças obcecadas, assim, por arte, né? Mas eu cresci muito fissurado em quadrinhos, né? E eu, assim, com nove anos de idade eu ia pra palestras de mercado editorial pensando na minha vida futura de adulto trabalhando com quadrinhos. E com 17 anos eu descobri o cinema. Então, tipo, eu tive que começar o negócio dos ativos. Tive que começar, né? Mas é, eu meio que zerei a jornada quando me apaixonei por cinema e é o motivo mais estranho possível que é o filme Kill Bill. Eu vi ele no cinema. O Kill Bill, por favor. Ele me pegou de surpresa, eu não esperava. Tem sangue, tem sangue pra caramba ali. Ele conseguiu uma coisa, é, o Tarantino conseguiu levar pro cinema de shopping, pro cinema de mercado, um filme que você não vê em cinema comercial, né? É um filme que só quem é cinéfilo, só quem gosta de conteúdo alternativo. E eu não era um cinéfilo, não conhecia o conteúdo alternativo e não tinha nem ideia de que existia esse tipo de cinema. E aí quando eu voltei pra casa, naquela época, eu tinha, né, como eu falei, 17 anos, eu botei Kill Bill no Google, o primeiro resultado foi em uma lista com uns 200 filmes que eram os filmes de referência do Tarantino. Você tem que idade hoje? Hoje eu tenho 32. Então eu já tenho uma década aí de cinema. E uma década assistindo os filmes dessa lista e ainda não zerei a lista. Caramba! Porque a lista tem desde Bruce Lee, é, Sérgio Leone, tem Clint Eastwood, né, o... Sérgio Leone e Clint Eastwood, faz sentido. E tinha nessa lista bastante coisa de terror italiano, que foi a parte da lista que mais me pegou e aí eu fui me tornando cinéfilo dessa forma, indo atrás desses filmes, que na época era muito mais difícil de assisti-los do que hoje. Entendi. E eu não vou divulgar como eu assistia eles na época nem hoje, que não pode, né, fazer apologia a táticas ilegais, né, então eu não faço as coisas. Então, o Alexandre, ele faz a fotografia dos seus filmes, é da equipe, né? E aí, Alexandre, como é que foi, como é que foi, como é que você começou com o cinema também e principalmente com o cinema de horror? Eu comecei o cinema de horror com o Júlio, por causa dele. Ô, desgraça. É, é. Essa é a porta de entrada, daqui a pouquinho você vai ver só, vai ver coisas mais fortes. É engraçado que hoje eu sou amigo dele, trabalho com ele, todos os filmes que ele... Todas as ideias que ele tem, ele me chama e tudo mais. E... Mas o primeiro filme que nós trabalhamos, trabalhamos juntos e não nos conhecíamos, nos conhecemos no filme. E aí? Que filme que era? Era Tempos de Aquário. Tempos de Aquário. E é um filme que não tem nada a ver com o cinema que a gente faz hoje. Não, nada. O que que é o Tempos de Aquário? Era um filme de arte, um dramalhão leste europeu, assim, um filme brasileiro, claro, feito por uma cineasta brasileira, mas tinha como referência o cinema de arte do leste europeu. Então, aqueles planos longos, paradões, né? Caramba! Você ficava lá sentindo a vibe dos personagens, naquele dramão que era todo interno, tinha todo um subtexto dramático, mas era interno, né? Então, você ficava vendo ali a distância, olhando pra cara do outro. E o Júlio era amigo da... Da diretora. Da diretora e eu era aluno do fotógrafo do filme. Hum! Então, nós estávamos na equipe, em departamentos diferentes. Isso que conhecemos ali, conversamos, eram os únicos mais ou menos da mesma idade. Tinha nós dois, eu acho que mais um ou dois, na produção do filme. Éramos os moleques do set, praticamente. É, os únicos de 19 anos. 19, 20 anos. E aí, trocamos contato, MSN na época. Quem lembra de MSN? E aí, ficamos, de vez em quando, conversando e tal. E aí, quando ele resolveu fazer o filme dele, ele me chamou, né? E ele me chamou e eu não pude fazer. Só que eu trabalhava com um diretor de arte, era assistente de um diretor de arte, que topou fazer o filme dele, sem eu saber. Eu fui pra uma reunião uma vez e era o filme dele. Não, e tem um detalhe, que ele recusou de trabalhar no meu filme porque ele precisava trabalhar no meu filme. Eu parei as datas do projeto, aí ele falou, poxa Júlio, justamente nessas datas tem um projeto do diretor de arte com quem eu trabalho que ele já me chamou, então eu não posso aceitar porque eu já vou estar ocupado nessas datas. Aí, quando ele chegou lá, era o meu filme. Que coisa. Tinha que ser, tinha que ser. E esse diretor de arte que eu trabalhava era da Boca do Lixo. Ah, Boca do Lixo. Boa, boa. Você falou Boca do Lixo aí, é uma das perguntas aqui. Quando eu fui pesquisar você na internet, seu nome foi relacionado ao cinema Boca do Lixo. Exatamente. Pergunta, daquela pergunta lá, que eu preciso saber de mais detalhes. O que é o cinema Boca do Lixo? É, pois é, eu sou muito novo pra ter sido parte do cinema da Boca do Lixo. Inclusive, eu sou muito novo pra sequer ter assistido os filmes da Boca do Lixo. Porque o cinema da Boca do Lixo, ele existiu do final dos anos 60, né? Pelo começo dos 70, e foi até 89. Eu nasci em 87, então obviamente é incoerente essa trajetória aí. Só que o cinema da Boca do Lixo, ele foi o cinema de baixo orçamento feito aqui em São Paulo, por produtores independentes. Eram em 90% as famosas porno-chanchadas. Mas eles também produziam faroestes, eles produziam filmes policiais. Comercial, rolou alguns também. É, eles produziam bastante. E esses filmes estavam nas listas... Eles não foram exatamente referências para o Tarantino do Kill Bill, mas... A partir do momento que eu comecei a ir atrás de filmes exploitations, eu cheguei nos filmes exploitations brasileiros e tive aquele choque, né? Falei, meu Deus, era um negócio que eu tava descobrindo, um negócio que nunca ninguém falava sobre. Pra mim era um negócio de outro planeta, cinema underground, cinema exploitations. E aí quando eu descobri que tinha uma vasta tradição de filmes brasileiros de faroeste, filmes brasileiros policiais, eu comecei a ir atrás desses filmes. Exploitation é tipo explosão. É tipo uma grande quantidade. Exploitation é exploração em inglês. Exploração, desculpa. Seria o cinema sensacionalista, assim, se fosse fazer uma tradição. Porque tem vários tipos de exploitation. Tem o black exploitation, que é aquela coisa de filmes muito... Filmes de ação com elencos negros. Isso. E aí tem qualquer coisa exploitation que você quiser, assim, né? Tem non-exploitation, que são filmes de freira. E o meu favorito são os Bruceploitation, que são filmes com genéricos do Bruce Lee. Depois que o Bruce Lee morreu, todos os atores chineses perceberam que eles eram parecidos com o Bruce Lee e começou a fazer. Tinha o Bruce Tai, o Bruce Lai, o Bruce Lê, o Bruce Lee com L-I. E aí, todo um gênero que se chama Bruceploitation... Então... Não era pra eu estar falando de Bruceploitation. Então, assim, em uma ou duas linhas. Cinema Boca do Lixo é? Cinema Boca do Lixo é... Cinema com produção independente, de maneira de baixo orçamento, e feito pra causar impacto no público. Beleza. Dá exemplos aí, de uns nacionais. Dos nacionais. Então, como eu falei, os mais conhecidos são as pornochanchadas. E tem títulos tipo... Tem atleta sexual. Histórias que as nossas babás não contavam. Não eram exatamente a minha preferência. Como eu falei, eu gostava mais dos filmes policiais e de faroeste da Boca do Lixo. Que é o... O meu favorito é o Horas Fatais, Cabeças Trocadas. Que é uma versão brasileira do Desejo de Matar. Estrelado por um cara muito parecido com o Charles Bronson, que é o Francisco Cavalcante. Que foi por muito tempo o Charles Bronson brasileiro, que ele fez muitos filmes policiais na pegada do Charles Bronson. E é ele o meu vínculo com o cinema. Ele, inclusive, é o Vovô no Mal Passado. O meu curta-metragem, que é além... Porque sempre o pessoal fala, e foi uma grande honra dirigir o Zé do Caixão, né? Mas, pra mim, foi uma honra dirigir toda aquela galera da Boca do Lixo. Eu tenho também a Vera Luiz, que foi uma atriz de pornochanchada. O Índio, que, pra quem vê pornochanchada, sempre tem um índio e sempre era esse cara, que é o ator, que o nome artístico dele é índio mesmo, Índio Lopes, né? Tá, mas a sua relação foi porque você foi se aproximando deles como? Então, rolou uma mostra de cinema dos filmes do Francisco Cavalcante no Centro Cultural Ver São Paulo, lá na Avenida Vergueiro. E eu cheguei lá, assim, no dia que... No primeiro dia dessa mostra, todos os filmes que já iam passar, eu já tinha em casa, já tinha assistido umas duas, três vezes. Eu era efetivamente um fã dele. E me pegou, e foi um segundo choque. Primeiro foi o choque de saber que esse tipo de filme era feito no Brasil. E segundo, o choque de saber que o cara ainda tava vivo e morava em São Paulo, né? Eu assistia o filme e não me ligava. São Paulo dos anos 70 não era São Paulo que eu andava na rua. E aí, caiu aquela... Será que ele ainda tá vivo? Será que vai ter algum herdeiro lá? Será que vai ter um debate com o diretor antes? E aí eu cheguei e tava os sobreviventes, né? O pessoal que, né? Vivo da boca do lixo, na época, apresentando a sessão. E eles me viram, assim, com um grande estranhamento, assim. Porque eles nunca tinham visto alguém com menos de 50 anos de idade que conhecesse os filmes deles, assim. Caramba! Então, foi aí que eu consegui entrar no meio audiovisual, né? Porque o filho do Francisco Cavalcante, que é o Fabrício Cavalcante, ele dirige um programa na TV até hoje, na TV Aberta. O nome da emissora é TV Aberta. E eu fui estagiário dele nesse programa, aí que eu comecei na carreira, então... Quer falar? Não, acho que é interessante pensar que eu e o Julio e outros conhecidos nossos, somos herdeiros espirituais da boca do lixo. Dos modos de produção, né? De não esperar o governo resolver situações ideais pra se produzir. Porque nunca vai ter uma situação ideal pra se produzir. Porque cinema é difícil fazer, o mundo todo tem digital, público, pra tentar melhorar o mercado de cinema. E quem tenta fazer cinema de maneira independente mesmo, de fazer do jeito que dá, do jeito que vai fazer, vai tocando, toca um trabalho paralelo, pra conseguir ter dinheiro, pra poder fazer o filme e tudo mais. É essa herança da boca do lixo, assim, esse modo de produção. Então, nós fomos alunos, né? Eu fui o meu professor de fotografia que trabalhou no primeiro filme, ele foi da boca do lixo, né? Depois o meu primeiro chefe no audiovisual foi também da boca do lixo. Então, nós somos herdeiros tanto espirituais quanto aprendizes, né? Aprendizes deles. Quanto ideológicos. Ideológicos e tal. Vocês estão levando o legado da boca do lixo. Ó, eu assisti a dois dos seus curtas, né? Que você também trabalhou. Que foi o Snufsade, Morte em Vídeo, e Mal Passado, Extra Blood. É, Snufsade, Mal Passado, Extra Bloody, né? Até eu pronuncio em inglês, mas... É, meu inglês é uma bosta. Isso porque eu sou formado em letras, minha segunda língua é inglês e eu não queria fazer inglês. Então, assim, só porque você me corrigiu, é Snufside, Morte em Vídeo. Snufside, Snufside. Snufside e Mal Passado, Extra Blood. Extra Blood. Saí de, é, quase um filme árabe, né? Então, mas realmente, fala pra mim os títulos certinho, qual a pronúncia. É, Snufsade e Mal Passado, que é o Extra Bloody. Isso, viu? Beleza? Estão satisfeitos aí em casa, tá bem? É, realmente é de embrulhar estômago. O negócio é, realmente... Muito obrigado. Isso pra mim é um elogio. É, elogio, isso. Então, eles são do gênero Snuf, Snuf Movies, certo? Sim. Bom, é controverso. Tá bom, antes de mais nada, eu quero saber de você o seguinte, com muitos detalhes. O que são filmes, o que são Snuf Movies? Então, vamos lá. Snuf Movies, eles são uma lenda urbana que circulou entre os anos 70 e os 90, de filmes que... Filmes onde se matam de verdade pessoas com o intuito de realizar fetiches de quem tá assistindo. Então, foi uma... Obviamente, nos anos 70, isso era uma coisa de contrabando de rolos de filme. E aquela lenda, tipo, eu assisti, eu não assisti, existe, não existe. Ficava aquela dúvida se eles eram reais ou não. Aí, na geração VHS, essa dúvida passou, existia no VHS. Tipo, vou conseguir uma fita maldita. Aí, entrou a internet e essa lenda, esse mito urbano foi pra Deep Web. E aí, hoje, a discussão é, será que na Deep Web tem pessoas que realmente mataram pessoas pra satisfazer as pessoas filmando filmes? E, assim, é muito delicado você dizer... Tem gente que pode dizer que vídeos de terroristas islâmicos são Snufsets. E são Snufsets. São filmes Snufs, Snufsets é o nosso trabalho. São filmes Snufs. São filmes Snufs e são mesmo, né? Foram filmes em que se mataram pessoas de verdade no intuito de se produzir ali uma obra cinematográfica com o intuito ou não. Mas no cinema Snuf, enquanto arte, enquanto realização de fetiche, assim, até hoje existe a dúvida se o Snuf existe ou não. Existem muitos Snufs simulados. Sim. No Japão tem uma série muito famosa, muito conhecida nesse meio, que se chama Guinea Pig. Que Guinea Pig, a tradução é cobaia, né? É alguma coisa nesse sentido. Que são... Foi feito por estudantes de cinema estudando técnicas de maquiagem. Então, vamos fazer uns Snuf movies falsos, matando falsamente atriz só pra gente aprimorar conhecimento de maquiagem. Então, eles têm lá, tipo... São filmes de 30, 40 minutos. Cada filme é só a tortura e morte de um ator, uma atriz. A primeira vez que eu ouvi falar desse termo, Snuf movies, foi naquele filme 8mm com o Nicolas Cage. Sim. Então, lá... E na maioria da... Lá no próprio filme, pra quem assistiu, né? Os filmes são falsos ali também, né? Sim. Ele achava... Ele fazia umas pesquisas lá pra saber se a pessoa realmente tinha morrido ou não. E não, a pessoa tava em outros filmes também que foram feitos depois, né? Exatamente. É, tem alguns filmes que flertam com essa questão, né? De trazer essa mítica do Snuf movie pra dentro da mítica do filme. Um muito bom é um filme do Alejandro Amenábar, um filme espanhol, chama Tessis Morte ao Vivo. Que, inclusive, o título... O subtítulo do Snuf Sad é uma homenagem a esse filme, né? Snuf Sad, morte em vídeo. Aquele Faces da Morte pode ser considerado o Snuf Movies? Não, porque eles são imagens documentais, né? São tragédias que aconteceram de verdade, né? Ninguém matou aquelas pessoas porque queria produzir um filme, né? Entendi. Bom, o seu filme, o Snuf... Snuf Sad... Sad? Sad. Snuf Sad. Snuf Sad? Esse filme, ele brinca com isso. Os bastidores de um... De um Snuf Movie, exato. De um Snuf Movie. Fala um pouquinho dele pra gente. Coisa rápida aí, porque a gente tem muita coisa aqui. É, ele é a minha... Tanto o Mal Passado quanto o Snuf Sad são os meus flertes com humor negro, né? Eu tento fazer situações que são cômicas, mas que são cômicas só pra quem tem repertórios em filmes de terror, né? Então, ele é sobre um cineasta pretencioso tentando fazer um Snuf Movie. E as situações que vão dando errado ao longo do curta-metragem. Legal. E o outro que é o Mal Passado, que aliás, Mal Passado tem uma atriz maravilhosa. Qual que é o nome dela? Marielle Esbardelotto. Meu, é uma das mulheres mais bonitas que eu já vi no cinema. Tô falando sério. No filme ela nem tá tão bonita e já tá bonita. Agora, você vai ver o Instagram dela depois. Meu, maravilhoso. Ela já é casada com o Rogério Vilela, né? Do Mundo Canibal, né? Não. Inclusive, fomos dois que apresentamos os dois. Não é mais casada. É solteira. É solteira. Não, ela ainda é casada. Pô, que droga. Tem filho e tudo mais. Droga. Enfim, brincadeiras à parte. Realmente, assim, o elenco é muito bom. Nesse tem o José Mujica Marins. Tem o... Como é o nome dele? Francisco Cavalcante. O pai, aquele que eu disse que eu conheço. Ah, o Luiz Strasburger. Luiz Strasburger. O Marcelo Marrom, humorista. O Marcelo Marrom tá ali. Ele tá debaixo da máscara. Você tá de brincadeira. Ele é aquele que tá conversando com a Liz Marins e falando da... Não, ele é aquele que tá brincando junto com o menininho e a motosserra com a mulher amarrada. Ótimas inscrições. Ele usa uma máscara, né? Porque eles cortam... Isso é spoiler do filme? Não. Eu acho que é. Eles cortaram o rosto do personagem pra fazer uma máscara. Ele veste a máscara, então não dá pra saber que é ele. Mas é o Marcelo Marrom. Nossa, eu não tinha percebido mesmo, cara. Que coisa. O branco do olho é igual. Tem que passar o branco do olho. Era o que dá pra ver, né? Sem o rosto. Exatamente. Muito legal. Gostei dos seus filmes. Só que, veja bem. Eles têm uma qualidade de alta fotografia, que foi você que fez, né? São Alexandre aqui. Um elenco, como eu falei, é até um tanto conhecido no meio, né? E produção requintada. Como é que esses filmes são financiados? É, independentemente, né? Você tirou do bolso. Sim, são economias de vida ali. Eu junto por três, quatro anos pra produzir uma coisa. E depois volto pra estaca zero, volto a juntar. E por isso o meu fascínio na questão dos quadrinhos, né? Quando eu descobri que era só uma questão de pagar um desenhista, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não, e tem a questão da equipe, né? Você tem os filmes e a equipe, todo mundo é amigo. Sim, é verdade. Todo mundo é parceiro e tal, ali faz o filme um, faz o filme do outro. Então, você tem uma equipe de camaradagem mesmo. É, na verdade, assim, o gasto em média, vai juntando assim, dá uma média de uns 20 mil reais pro filme, que se fosse pagar todo mundo ia sair 200 mil reais. E foi o Mojica que disse isso, o Zé do Cachão, numa palestra, que perguntaram pra ele qual que é a diferença de produzir com verba e sem verba, né? E a única diferença é se você tá pagando ou não a equipe, né? Porque esses 20 mil reais é o lanche da galera, é verba de arte, é o que precisa gastar pra fazer sangue cênico. Então, é o custo real do filme sem tá pagando ninguém, né? Tá vivendo de trabalho voluntário. Então, mas eu quis saber disso pra poder te perguntar sobre financiamento coletivo. Isso não ajudaria vocês a fazer esses filmes mais... Quem sabe, né? Futuramente, né? Construindo um nome aí na cena, dá pra arrecadar alguma coisa, né? Eu espero algum dia chegar nesse ponto. Você conhece alguém que fez filme de financiamento coletivo? Eu tenho amigos que tentaram e não conseguiram, né? Porque, realmente, as metas que se coloca pra se financiar cinema são altas, então... Faz lá e fala assim, ó, se você pagar 3 mil reais aí, sei lá, você pode morrer no filme. É, então... Eu morro, eu morro no filme, eu vou lá, eu vou lá. Opa, com certeza, com certeza. É bom, muito legal. Essa é uma boa técnica. Vamos, vamos... É? Ah, não teve aquele filme A Casa de Cera? Eu acho que é esse, que o... Como é o nome? Não é o slogan lá? A coisa de chamar a pessoa pra assistir é assim... Cheaser. É, é, venha ver a Paris Hilton morrer. É, tagline, é verdade. Porque o pessoal odiava a menina lá, né? Então, o pessoal quer ver as pessoas morrerem ali. E você me mandou o... Uma senha, né? Um link, uma senha pra eu assistir os seus filmes. Sim. Porque eles não estão liberados na internet, nem nada como... Como é que essas pessoas podem assistir os filmes se elas não estão liberadas? É. Se os filmes não estão liberados na internet? Tem uma questão de circulação de festival, né? Enquanto os filmes são inéditos, tem muitos festivais que só aceitam filmes que ainda não estão com o link aberto na internet. E no caso do Mal Passado em específico, a gente deu muita sorte com ele, que ele até esse ano ainda tinha festival requisitando ele, exibindo ele. Então, tem um pouco dessa razão aí do filme ainda estar privado, né? Mesmo depois de cinco anos do lançamento, cinco pra seis anos agora. Só que eu tava esperando um momento apropriado pra liberar, pelo menos, o Mal Passado. E quando vai ser esse momento? É... Hoje. Hoje? Você vai colocar no YouTube? Hoje vamos colocar, vamos colocar, já está colocado, na verdade. Tá, então me manda o link pra eu colocar aqui na descrição, porque esse... Aliás, deve estar subindo agora, que eu deixei programado pra subir na hora do programa. Essa entrevista que vai pro YouTube, né? Já está no YouTube pra quem tá aí no YouTube. Então, quem tá ouvindo, procurar Mal Passado Extra Blurry. Vou colocar aqui na descrição também. Vou mandar pro pessoal aqui. Não, beleza, então. Aí o pessoal pode assistir. Foi o Mal Passado, então? O Mal Passado Extra Blurry, exato. Aí vocês vão ver a moça bonita que eu falei. Primeiro vídeo do canal Tenor Produções. Tá. Agora a gente vai falar sobre os quadrinhos. Você escreveu um roteiro de quadrinhos que foi desenhado pelo Kiko Garcia, que já veio aqui. O Kiko Garcia é do Catacumba. Sim. Mais um abraço pro Kiko Garcia. Sim. Um abraço. Muita gente boa. Que brincava de pega-pega e esconde-esconde no cemitério. Cara, maluco. Trata-se do A Moda da Casa, que é esse que tá aqui, né? Que são histórias de terror que complementam seus filmes. Por que escrever histórias complementares aos filmes se você poderia escrever histórias novas? Eles complementam e recontam e ressignificam os filmes, né? Tem uma questão aí que acontece com todos os cineastas, principalmente cineastas independentes, que depois que o filme tá pronto você sempre acha que você podia ter feito melhor, que você podia ter feito a mais. e no caso de cineastas independentes, você sempre sabe que você sabe que podia ter feito a mais se tivesse tido mais dinheiro. Ou mais tempo. Ou mais tempo. E no Mal Passado tem uma questão muito específica, que por muito tempo foi uma das razões do filme ter demorado alguns anos pra ser finalizado, que eu queria uma sequência de animação no Mal Passado. Assim, uma grande sequência de violência pro final. E foi difícil encontrar um animador assim que se encaixasse, que fizesse, que entregasse. E aí, como eu falei nessa coisa cinema independente, né? Você vai procurando muita gente que vai fazer na broderagem e tava difícil encontrar isso. E eu acabei resolvendo de outra forma, de outro, né? Não é uma animação que entra na hora que devia entrar a animação e quem for assistir vai perceber, ah, vai ficar meio claro, ah, aqui deveria ter entrado uma animação. E é uma coisa que eu já exorcizo, né? A abertura do quadrinho A Moda da Casa, ele é contado todo fora de ordem, né? Todo de uma forma atlantinesca, né? Eu recorto a história toda e vou contando de uma forma que convém mais pra narrativa. E eu abro justamente na cena que deveria ter sido a cena de animação do filme. Então tem uma questão de cumprir o que tá uma dívida comigo mesmo, assim. Uma cena que fiquei dependendo de fazer pra mim mesmo. A partir do próximo já são histórias independentes. Exatamente. E você já tá trabalhando. O meu próximo projeto em quadrinhos vai ser uma história independente, exclusiva pra quadrinhos, mas que vai ter um trechinho em cinema. Vai ter um trechinho. Não, pera aí um pouquinho. Agora, pera aí. Deixa eu só entender. Você tinha um filme e você falou, ah, vou complementar no quadrinho. Aí você faz o quadrinho e você vai fazer um filme pra poder... Eu vou fazer... Vamos lá, Ale. Pra complementar o quadrinho. Então, a provocação foi minha, né? Na verdade, eu gosto muito de quadrinho também. Provocação nada. Ele falou assim, meu, se você fizer quadrinho, não vai precisar de mim. Então, ó, eu quero participar. Eu quero ficar de fora dessa. Eu quero ficar de fora. E eu gosto muito de quadrinho. E eu tenho uma... Eu não lembro o nome dos autores, que é um quadrinho chamado O Fotógrafo. São três volumes. Que é um quadrinho que é meio fotonovela e meio quadrinho, né? Meio desenho. E eu tenho essa estética, né? Esse estilo na minha cabeça. Eu acho que funciona muito bem pro terror, pro fantástico. Essa coisa que é meio fotografia, meio desenho, mistura numa história. E no quadrinho cabe perfeitamente. E eu tô com esse estilo há muito tempo na cabeça. E uma vez, encontrei com o Júlio e tal. Falei, pô, tem esse estilo aqui. Vamos fazer isso aqui? Não tem história pra isso. Né? Dei o estilo e ele se virou com a história. E ele veio com a história, recentemente. Exatamente. Falei, tá aqui o roteiro. Então, vai ser parte do desenho do Kiko. Kiko Garcia. Né? Parte de fotografias minhas. É, com... Com... Isso é... Com maquetes e máscaras e protótipos do Terço Gregor, né? O artista plástico que trabalha com a gente na nossa... Você conhece o Terço Gregor? Não, eu tô falando... Você tá falando de maquetes, as coisas. Então, vai ser uma mistura, assim, de quadrinho com fotografia, que não seja cinema especificamente, mas o estilo de produzir vai ser próximo do cinema, né? Que você vai decupar, você vai discutir, achar ângulo. É quase como fotografia de publicidade, talvez, né? Então, assim, vamos fazer a fotonovela que tinha antigamente? É, uma tradição esquecida aí, né? Mais uma tradição esquecida. Esse é um projeto que vocês estão fazendo juntos, mas tem um que você falou pra mim que tá desenvolvendo com... Tem um curta-metragem que eu estou finalizando, que o Alexandre esteve comigo também, né? O Alexandre deu na fotografia também, que ele é a adaptação em cinema, enfim, em curta-metragem, de um quadrinho do Marcate. É do Marcate. O Visões de Claudeciro. Aliás, queria aqui mandar um abraço pro Marcate, né? Que tá se recuperando, né? Sim, teve um o quê? Infarto? Teve um infarto, né? Infarto, né? Aí ele falou que na Facebook tá bem, mas tava no hospital quando eu... Com certeza. E tá já em fase de finalização, espero que esse ano ainda, até o final do ano, eu tenha nos festivais esse ano o Visões de Claudeciro, que é mais um trabalho híbrido meu, né? Essa questão de cinema com quadrinhos, né? Porque o Visões de Claudeciro foi um quadrinho que, independente do Marcate, mas que ele conseguiu lançar em banca de jornal no distante ano de 2002, 2003, coisa assim. E eu, como adolescente, tive a edição original, assim. E foi um dos quadrinhos, assim. Depois do Batman no 1, deve ter sido o quadrinho que eu mais li na vida, hein? Caramba. Ó, pra finalizar aqui, que eu tenho várias perguntas ainda e tem pouco tempo. Então, vamos lá. Você já participou de vários videoclipes como figurante, dirigindo ou produzindo. Mas o que mais me chamou a atenção foi um do Megadeth que você produziu, é o Lying in State. Lying in State. Esse não foi eu que criei o nome, então eu não sei a pronúncia certa em inglês. Lying in State, mas deve ser o Lying in State. Só que ele tem uma pegada de horror também. Sim, é uma direção do Léo Liberte. Léo Liberte que dirigiu as primeiras temporadas do programa Tá Certo, que é um programa onde eu trabalho na TV Cultura. e eu fiz parte da equipe, né? Na verdade, eu participei na produção. A minha parte na produção do clipe foi conseguir os ninjas pro filme. Então, tem algumas coreografias ali que é uma equipe de ninjas que foi eu que consegui esses ninjas, esses amigos meus. Quando você precisar também tem o Eduardo Ferrara, que ele é ninja, ele é professor também, inclusive. É mesmo? Ele já veio aqui, Eduardo Ferrara, que é quadrinhista, faz desenhos pro mercado internacional e aqui também. E ele tem manja de várias artes marciais, só que ele é professor de arte ninja. Olha que legal. É ninjutsu que chama? É, ninjutsu. No próximo filme vamos tentar colocar aqui. Então, como as pessoas podem assistir seus filmes? Então, hoje já vai ter esse no YouTube. Mal Passado, Extra Blurry, tá disponível. E os outros, como é possível? Tem um videoclipe meu que tá disponível, que tá no ar, que é um clipe do Monocelha, que se chama Pré-Requisitos, que também é direção de fotografia do Alexandre, também com arte do Terço Grigual, que a gente tem um monstro de seriado japonês no filme, a gente tem um monstro de Tokusatsu, de Super Santa, ele aparecendo. É, aquela coisa meio de Power Rangers mesmo. Círculo de Fogo? É, uma coisa, tem os alunos, a escola, uma festinha. O clima é super legal. E o Monocelha, que deve ser conhecido dos ouvintes aqui do programa, porque é uma banda composta por três quadrinistas, né? O Tiago Assustortos, que fazia os quadrinhos de trocadilhos na MED, o Tainan Rocha e o Ian Herman, né? São três quadrinistas, eles têm essa banda. Eles me convidaram pra dirigir esse clipe por conta do meu trabalho com Mal Passado, com os curtometragens, né? Eu levei minha equipe, o Alexandre, o Terço e o pessoal aqui. E foi um trabalho, é um trabalho, um dos nossos trabalhos que tá disponível no YouTube. Os clipes você também participa ou não? Desse eu participei. Fez a fotografia também. Mas tem que colocar Monocelha Banda ou Monocelha Rock, porque se você digitar só Monocelha vai sair vídeo de maquiagem. Tá bom. Já tem feito. Bom, Monocelha pré-requisitos, que vai direto pro clipe. Pra finalizar, como as pessoas podem comprar esse quadrinho aqui? A moda. Então, ele tá disponível no site da Editora Estronho, tá disponível no site do Kikomics, né? Do Kiko também. E também nos eventos de quadrinhos por aí, né? Que eu, como sempre que possível, estou presente nos eventos. Beleza, então. Quero agradecer a presença de vocês, foi bem legal. Ah, ele tá à venda também em algumas comic shops, né? A Comic Boom, o Tatuapé e tudo, mas eu não sei dizer exatamente todas que eles estão à venda. De vez em quando eu entro na Comic Shop e me deparo com ele à venda. Beleza. Bom, quero agradecer a presença de vocês, foi bem legal o bate-papo. Obrigado. E espero que vocês consigam mais verba pra fazer mais esses filmes aí sanguinários. Obrigado. Obrigado e Rádio Geek. Ah não, Rádio Geek não, peraí que eu tenho que dar um recado ainda, pô. Você pode seguir a Rádio Geek nas redes sociais, que é o Instagram, Facebook, YouTube, Rádio Geek BR. Agora sim eu dou tchau. Rádio Geek, apaixonados por filmes. Rádio Geek. Tchau, tchau.